E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá topzera demais, olha isso daí, nível 18, faltando um pouco pro nível 19 E a gente tem que chegar no nível 25, que eu quero comprar isso aqui galera Eu vou estar mostrando pra vocês, tá muito perto ele, tá muito perto mesmo, cadê? Clica aqui nos tubarões, vamos passar aqui pro lado galera, vamos passar aqui pro lado aqui Eu quero pegar a turma do Frenese galera, turma dessa turma louca aqui, olha quantos tem aqui ó Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malandro, 8 Cara, que bagulho doido, eu nunca vi uma gameplay com esses bichinhos aqui E não fiz questão de ver, porque eu quero fazer tudo novo junto com vocês aqui Mas pra isso rapaziada, nós precisamos elevar esse tubarão elefante aqui Só tá faltando ele pra jogar pro nível máximo Então a gente vai procurar um oceano top aqui pra gente poder levar ele pro nível máximo aí Que dê pra gente pôr de boa aí galera, de boa mesmo Eu vou nesse aqui galera, eu vou nesse aqui e vambora rapaziada Vai brotar naquele like aí, postei um vídeo mais cedo aí de Ranky Shark Evolution Aonde eu consegui comprar o Godzilla lá O Godzilla com gemas totalmente grátis, não é hack tá galera Eu não uso mod, não uso hack, nada contra quem usa E vamos que vamos, mas eu fiz a parada totalmente 0800 tá galera E peguei muita coisa hein Vambora, 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 vamos pegando tudo aqui galera, vamos pegando tudo aqui que tem direito Minha garganta tá zoadona rapaziada, zoadona mesmo Beleza, show de bola Vambora aí, tá maneiro, vamos pegando os peixinhos galera Vai pegando os peixinhos que eu quero Será que a gente vai conseguir? Nessa gameplay, opa geminha É difícil, a gente não vai conseguir pegar o nível máximo dele Mas A gente vai evoluindo né galera, a gente vai evoluindo Quero ver se amanhã eu consigo o nível máximo dele aí E trago aqui pra você Quero trazer em vídeo o nível máximo Todos os níveis máximos aí, todo mundo sabe que eu gosto de trazer em vídeo Porque eu acho muito da hora mesmo cara, muito da hora Com essas paradas aí junto com vocês aí, beleza? Pega aí, febre de ouro aí ó, beleza? Show, show de bola, vambora aqui ó Sem usar muito turbo dele né galera, que eu não gosto de ficar usando muito turbo dele não Que é ó, subimos de nível, aí sim malandro, aí sim Quando sobe de nível assim a gente fica feliz demais Ha ha ha, moleque Que isso, rapaziada Deixa aqui os comentários se vocês querem que eu trague Hungry Dragon Tô querendo trazer Hungry Dragon aqui O terceiro jogo do canal e focar somente nesses três jogos Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí rapaziada Se vale a pena trazer Hungry Dragon aqui Junto com vocês Mas eu preciso do apoio de vocês, tá rapaziada? Muito mesmo do apoio de vocês Opa, achei uma geminha aqui do nada, perdidinha Vambora aqui galera, sai aqui ó, beleza? Show, voltamos aqui para onde a gente saiu Cardumizinho, beleza? Cardumizinho Uuuuuh Moleque, febrita Febrita de ouro aí ó, show Sobe aí tuba, pega aí ó Cardumizão aí ó Aí sim malandro, aí sim ó Sobe garoto, sobe Hihihi Mais um nívelzinho aqui, eu já ficaria feliz mané Pô Nível 20, boa Explodimos aqui ó Vem de onda com a gente que a gente explode parceiro Ó, o nosso trevinho ali é sinistro né cara Ele explode bonito Essa bomba aí ajuda a gente demais Nessas explosões aí galera Ajuda demais aí Beleza Vamos ver aqui aonde Tá o mapa aqui galera Vamos apertar aqui para a gente ver o mapa Ó, a letra G tá aqui em cima Beleza, a letra H tá lá Eu acho Letra N Eu vou deixar essa letra H Beleza Vamos pegar Ih aqui ó Letra G, letra R, letra U 3, 6 Cadê a outra? Tá faltando uma galera Tá faltando uma Caraca, tá lá embaixo mano Tá lá embaixo Vamos pegar essas três letras aqui Que a gente já tá aqui A gente pega elas aqui E vambora galera E vambora Show, show de bola Pega aí Boa garoto Aí sim ó Letrinha G aqui ó Febre de ouro E vambora galera Vambora 11B aqui ó Beleza, beleza Porra moleque G minha galera G minha Show Explode tudo aqui A gente podia comer aquela parada ali né galera Peguei a letra R Beleza, show Agora vamos pro lado de lá Vamos pegar aquela outra lá E eu vou deixar H ali galera Porque H ali É muita coisa top Que tem ali galera Muita coisa top Que tem ali Opa Jóia aqui ó Beleza Peguei a letra U Vambora lá no final né rapaziada Vamos no final Porque no final a gente desce lá E pega aquela outra lá Não posso pegar aquele ali Ah Moleque Hi 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 Aí sim parceiro Aí sim Passa por cima Tuba Não deu galera Passa aqui ó Passa pelo fogo mesmo A gente aqui é brabo A gente aqui é brabo Que isso É destruição total Direto Beleza Beleza Show Pega aí o tubarão branco Isso garoto Vambora Tartarugão Você vira o tamanho da tartaruga Aí esse tubarão aqui é boladão Que ele tem maior bocão né mano Tem maior bocão mesmo Beleza Febre de ouro aqui ó Ó Desce aí ó Show Letra H moleque Ó Ó Quebra tudo aí Quebra tudo aí Quebra tudo aí Beleza Show Pega aí ó Aqui tem uma febrinha de ouro aí Boa garoto Ah não Assim tu morre cara Assim tu morre Beleza Pega aí ó Boa Fiquei sem vida aqui hein Quase que eu vou pro beleléu hein galera Quase que eu vou pro beleléu Boa Aqui tem uma febrinha de ouro aqui ó Ó Ó Falo pra vocês Escuta o tuba galera Escuta o tuba Beleza Show de bola Vamos aqui por baixo aqui ó Pega aqui Beleza A gente não pode dar mole pegar Ah Explode ele malandro Explode ele Beleza Show de bola Agora vamos lá pra aquele objetivo lá pro final galera Vamos lá pro final lá Pegando tudo tem direito aqui Porra Pega Ha 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porra Eu esqueço galera Que esse tubarão aqui Ele é fraquinho Ó Tem um puta aqui Tem um puta aqui aplicando na gente Sabia que tinha um puta aqui aplicando na gente A gente pega eles aí ó Galera A gente pega eles aí Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui no mapa aqui ó Vamos ver aqui no mapa aqui Beleza Faltam duas letras Tá Não quero ó Tá aqui embaixo galera Tá aqui embaixo Longe pra dedéu Longe pra dedéu Mas vamos lá Mas vamos lá Vamos lá que a gente vai pegar essa parada aí Sobe tuba Sobe Ih aqui Tá na correnteza né galera Tá na correnteza Mexe o pé aqui Quase que eu não consigo passar aqui Rapaziada Carra Pega Ih Peguei dois seres humanos aí ó Quase que a gente vai de rala hein galera Quase que a gente vai de rala aqui Hi 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 Se não fosse ele Malandro Beleza Vamos por aqui Eu quero ficar ele gigante mano Quero ficar com ele gigante Beleza Mega febre ó galera Mega febre Vou ter que voltar aqui ó Subimos de nível Eu acho que subimos de nível aí ó Beleza Show Pega tudo aí ó tuba Pega tudo aí ó Beleza Opa 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 moleque Aí sim Parceiro Aí sim Ha 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 Explode ele Boa garoto Cara barulhão que fez Olha o barulhão Ih malandro Olha isso malandro Olha isso Uh 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 Ah Ah moleque Que mega febre top Ah Dei mole aqui galera Dei mole aqui ó Beleza Beleza Não 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 pega essa parada aí não Já era galera Vamos morrer aqui Já Consegui uma revida aqui hein galera Consegui uma revidinha aqui Boa Consegui uma da geminha aqui ó Ah moleque Aí sim Sobe tuba Pega aí ó Pega aí Sai Mete o pé Caraca mano Esse bagulho aqui é doido né cara É muito estreitinho galera Ó Ó Pega aí Cara tem alguma coisa agarrada em mim Porra Não quer ir o bagulho Vambora galera Vambora Pô Não foi ó Desce aqui Febre de ouro aqui ajudou hein galera Essa febre de ouro aqui salvou Beleza Beleza Vambora por aqui garoto Pega aí ó Tubarãozão boladão aqui galera Tubarãozão boladão Ha ha Não vai escapar não parceiro Não vai escapar não Porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo Boa Ó Pegamos aqui ó Boa garoto Boa garoto Caraca Olha o tamanho da criatura Que nós pegamos agora Beleza Boa 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 Caraca Eles estão atirando na gente com força né cara Vamos por baixo aqui galera Vamos lá por baixo aqui Vamos por baixo aqui Beleza Tá maneiro Estamos conseguindo a pontuação legal ó Isso aí garoto Isso aí ó Pega aí ó Boa garoto Passamos aqui ó Beleza Explode tudo aí tuba Explode tudo Porque a gente é do mal malandro Pega o tubarão branco aí ó Vambora Porque por aqui por baixo né galera Por aqui por baixo Ih rapaz O turbinho dele é muito fraquinho né Muito fraquinho Mas a gente consegue as paradas aqui Beleza Beleza Ó Show Vamos morrer não parceiro Vamos morrer aqui não É ruim da gente morrer Nós vamos conseguir aquela parada lá Rapaziada Vamos lá Vamos lá Beleza Show É porque as vezes o nosso A gente tá precisando de coisa aqui E os puto come malandro Eles são rápidos demais Come nossas paradas aqui ó Hi 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 Vambora Vambora Tuba Vambora Passa aí garoto Beleza Show Show Aí sim ó Chegamos aqui ó Na parada aqui Pega Salvou malandro Pega aí esses tubarãozinhos aí Aí eles pegam Mas safado Não deixa nada pro tuba não galera Não deixa nada pro tuba Cadê Vambora Nada aqui ó Pra gente sobreviver galera Beleza Show Boa Febre de ouro Galera Febre de ouro tá salvando a gente Cara Salvando a gente mesmo Beleza Show de bola Vambora galera Vambora Hi 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 Que isso hein Explode ele Boa galera Será que a gente consegue de repente uma mega febre Beleza Show Pega aqui ó Dinheiro Dinheiro é sempre bom galera Dinheiro é sempre bom Beleza Show de bola Pega ele aí ó galera Pega ele Boa Ah não Gema Caraca salvou essa gema hein galera Salvou Uh Ó Ó Boa moleque Beleza 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 Vambora Vamos por aqui garoto Cadê a letra Não lembro se tava por aqui Boa Mas vamos limpar essa área aqui galera Vamos limpar essa área aqui Beleza Show Ó Ó Ó Ó Hi 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 Peta que rapidão É a letra tá ali galera A letra tá ali Eu não posso morrer Eu não posso morrer Hi 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 Ah Salvou Salvou Caraca Cadê ela Cadê ela Letra aqui ó galera Letra aqui ó Pegamos galera Pegamos Pegamos Agora o couro vai comer E ele ficou gigante Hi 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 E ele ficou gigante galera Olha isso Ha 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 Pega geral Pega geral aqui malandro Vambora Olha o estrago malandro Aí o bicho é o cão chupando manga galera É o cão chupando manga mesmo Beleza Pega aí ó Levando tartarugão Vambora aqui ó Desce aqui ó Pega ali ó Não pegamos ali ó Pega ele hein Vai pegar Não vai deixar passar não galera Não vai deixar passar não Vambora Gameplay tá linda malandro Gameplay tá linda Conseguimos várias Ha 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 Moleque Boa garoto Boa Show Vamos passar aqui Vamos passar aqui ó Joia aqui pra gente Aí sim ó Ó o tubarão lá no final Olha lá Tá vendo Mas ele não tá aqui pra gente pegar ele não Beleza Show Não vem não Não vem não Não morre não Tuba Não morre não Vambora rapaziada Aqui todo mundo sabe Qual o segredo aqui né Todo mundo sabe Qual o segredo daqui Beleza Show Pega aí ó Boa garoto Boa O que tiver aqui pra gente pegar A gente pega né Boa Explodir geral aqui Beleza Pega esses dois tubarão Ai Eles estavam de ouro né Se eles não Uau O carro do misão Caraca Malandro Vambora Vambora Tem setores que é sinistro né Explode 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 Beleza Show Passamos aqui por dentro Aqui Vamos morrer galera Não tem jeito Não vai dar Não vai dar Vida Já era Rapaziada Faltou pouco Pra mega febre Mas eu não vou gastar gemas Aqui cara Não vou gastar gemas Rapaziada Vamos ver quanto a gente subiu Aqui pra gente poder ver Se a gente fica feliz Ou não Cara Nível 91 Nível 92 Mais um Mais um Mais um Vai 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 93 Caraca 94 Olha isso rapaziada Falta pouco Malandro Amanhã eu deixo no nível máximo Valeu Tamo junto rapaziada Abração Fui